A retenção de líquidos é comum nas mulheres e contribui para a abertura. A barriga inchada e celulite, no entanto, também pode ser mais grave e causar pernas e pés inchados. As alterações hormonais, sedentarismo, consumo de sal e produtos industrializados em excesso, estão entre as causas mais comuns. O tratamento para combater o excesso de líquidos, pode ser feito de forma natural ao ingerir mais água, chais diuréticos e praticar exercícios pode ser suficiente. Tomar remédios diuréticos e recorrer à drenagem linfática também são boas estratégias, para complementar o tratamento, mas quando a retenção é grave, pode ser necessário tomar remédios, quando ela é causada por doenças renais ou cardíacas, por exemplo. O acúmulo de líquidos no corpo causa inchaço, que pode ser facilmente percebido, pelo aumento do volume abdominal, do rosto, e principalmente nas pernas, tornozelos e pés. Pressionar com o polegar durante 30 segundos, a região próxima dos tornozelos, e depois observar, se a região ficou marcada, é uma forma fácil de descobrir que está retendo líquidos. A marca da meia no tornozelo, ou a marca da roupa apertada na cintura, também servem de parâmetro para avaliar, se a pessoa está com retenção de líquidos. Tratamentos para retenção de L e acento agudo que o EIDOS para combater a retenção hídrica é recomendado tomar chás, fazer exercícios, cuidar da alimentação, ter alguns cuidados, e em último caso, o médico pode indicar o uso de remédios diuréticos. Saiba mais sobre cada opção. 1. Tomar chás de iure e acento agudo T e COS Os chás diuréticos, são um excelente complemento para emagrecer mais rápido, e as melhores opções, são dois pontos cavalinha, hibisco, canela com gengibre, chá verde, gimpigo, biloba, salsinha, centelha asiática, castanha da Índia. 2. Qualquer chá já tem efeito diurético, porque basicamente quanto mais água a pessoa ingere, mais urina ela irá produzir. 3. Esta urina estará repleta de toxinas, e irá elevar também o excesso de líquidos do corpo. No entanto, certas plantas aumentam esse efeito diurético dos chás, como acontece com o chá verde, cavalinha, hibisco, gengibre e salsa. 4. Veja outros exemplos, e como preparar as melhores receitas de chás diuréticos. 2. Fazer EXERC e acento agudo C e OS praticar exercícios, também é uma excelente forma natural de desinchar o corpo com efeito rápido. Contribuindo para o emagrecimento. 4. A contração de grandes grupos musculares como braços, pernas e glúteos força, o excesso de líquidos a ser eliminado através da urina. 5. Por isso, é comum sentir vontade de urinar após uma hora de exercícios na academia. 6. Alguns exercícios que podem ser indicados são a caminhada rápida, corrida, andar de bicicleta com uma marcha pesada, para ver maior esforço das pernas, e saltar borda, por exemplo. 7. Os exercícios localizados, não são tão benéficos quanto estes, mas podem ser uma opção, após cerca de 20 minutos de atividade aeróbica, por exemplo. 8. Orientações gerais para DS e NCH e AR 9. Os cuidados importantes, para eliminar a retenção de líquidos, são 2. Beber água, cerca de 2 litros por dia, ou chá, como chá de cavalinha, substituir o sal para preparar, ou temperar os AL e MNTOS por ervas aromáticas, como salsinha ou orégano, por exemplo. 9. Diminuir a quantidade de sal, por exemplo. Diminuir a quantidade de sal por dia também é fundamental, por isso, saiba a quantidade de sal, que se deve consumir por dia, aumentar o consumo de alimentos diuréticos, como melancia, ppino ou tomate, evitar os alimentos como os enlatados, embutidos ou outros que tenham muito sal, evitar ficar muito tempo de pé, sentado ou com pernas cruzadas, ingerir alimentos ricos em água, como rabanete, e nabo, couve-flor, melancia, morango, melão, abacaxi, maçã ou cenoura. 10. Fazer drenagem linfática, que é uma massagem específica, para reduzir o excesso de líquido no corpo. 11. Comer alimentos como folhos de beterraba cozida, abacate, iogurte desnatado, suco de laranja ou banana, porque são alimentos ricos em potássio, que ajuda a diminuir o sal do organismo. 11. Colocar, as pernas para o alto no final do dia. 12. Espremer um limão em um litro de água, e ir tomando ao longo do dia, sem açúcar, também é uma excelente estratégia para desinchar mais rápido, o que diminui o volume abdominal rapidamente. 14. Fazer drenagem linfática, a drenagem linfática, é uma ótima estratégia, para eliminar o excesso de líquidos do corpo. 15. Ela pode ser feita de forma manual, como sendo um tipo de massagem suave e com movimentos bem marcados, para que tenha o efeito esperado, mas também pode ser realizada com equipamentos eletrônicos próprios para drenagem linfática mecânica, chamado pressoterapia. 15. Esses tratamentos podem ser realizados em clínicas de estéticas especializadas, com sessões que variam de 3 a 5 vezes por semana, dependendo da necessidade de cada pessoa. 16. Cada sessão dura cerca de 45 a 60 minutos e logo a seguir a pessoa, deve sentir a necessidade de urinar, o que indica que o tratamento teve o efeito esperado. 17. A drenagem linfática é um bom complemento do tratamento contra o celulite. 18. Sendo indicada sua realização após tratamentos como radio-o-frequência e lipocavitação, por exemplo. 18. Veja como pode ser feita a drenagem linfática manual. 19. Tomar remédios de iure e acento agudo TICOS no tratamento para retenção, também podem ser usados medicamentos diuréticos, como furosemida, hidroclorotiazida ou aldactone, que só devem ser usados quando prescritos pelo médico. 19. Isso é importante, porque existem diferentes tipos de remédios diuréticos. 20. Alguns são indicados para o coração, que só podem ser usados por pessoas com problemas cardíacos. 20. Confira outros exemplos de remédios diuréticos, que o médico pode indicar para o coração. 20. Veja mais dicas para desinchar nesse vídeo. 21. Como lidar com a retenção de líquidos na GRAV e desinchaço. 21. É normal da gravidez devido às alterações hormonais que acontecem nessa fase. 22. Ela pode acontecer em qualquer fase, mas ocorre principalmente no segundo e no final do terceiro trimestre de gestação, 23. O que é quando a mulher se sente mais cansada, e tem menos disposição para caminhar, ou praticar exercícios físicos. 23. O que fazer? Usar meias elásticas nas pernas e pés é uma excelente estratégia, mas ela deve ser calçada antes de se levantar da cama. 24. A grávida também deve reduzir a ingestão de sal e de produtos industrializados, ricos em sódio, e tomar bastante água e chás, como o de salsinha, que também combater a infecção urinária, comum na gravidez. 25. Caminhar de 30 minutos em pé. 27. Deixar uma hora todos os dias, e fazer exercícios regularmente. Veja os melhores exercícios para grávidas. 26. Causas da retenção de L e acento agudo 27. As causas da retenção hídrica podem ser dois pontos de herda rica em sal e sódio, pouca ingestão de água ou líquidos claros, como chás, gravidez, ficar muito tempo parado na mesma posição, sentado ou de pé, problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca ou cardiomiopatia, uso de certos medicamentos, como pílula anticoncepcional. 27. Medicamentos para o coração ou pressão, ponto e vírgula falta de atividade física, ponto e vírgula doença renal, ponto e vírgula cirrose hepática, ponto e vírgula alterações no funcionamento da tireoide. 28. A retenção hídrica acontece quando o sangue chega às pernas, mas tem dificuldade em retornar para o coração, o resultado é acento agudo uma grande SA e acento agudo DA de líquido vindo do sangue para o meio intersticial, que é o espaço entre as células, gerando o edema. 29. Deve-se buscar ajuda médica, se apresentar aumento de peso igual ou superior a 2 kg em 4 dias. 30. A retenção hídrica acontece quando o sangue chega às pernas.